Há três dias a capital gaúcha está sem coleta seletiva de lixo e sem limpeza nas praças. O motivo? O serviço foi interrompido devido a falta de repassos da prefeitura para a cooperativa responsável por esse atendimento. Veja aí na reportagem. Não é preciso andar muito para se deparar com cenas como essa. Pelos bairros da área central de Porto Alegre, as sacolas de lixo reciclável se acumulam nas calçadas. A mesma situação se repete em praças e parques. A Contravipa, a cooperativa responsável pela coleta, está parada há três dias. Os funcionários suspenderam as atividades depois que os salários dos meses de agosto e setembro não entraram na conta. Eu trabalho aqui, minhas duas filhas trabalham aqui e depende desse ganho. Então tem uma família inteira sem ganhar nada. Nossas contas já estão atrasando. O motivo pelo atraso, segundo a direção da cooperativa, é a falta de um repasse por parte da prefeitura de 1 milhão e 600 mil reais, que venceu no dia 28 de setembro. Sem a quantia, os salários não foram pagos. Ontem, durante um protesto dos municipários, garis também foram às ruas. Tivemos uma reunião com a prefeitura na quarta-feira. O que foi dito foi que não há recursos financeiros no momento para fazer o repasse dos serviços de agosto, e que estariam conversando, vendo a viabilidade de estar quitando essas parcelas em aberto. Não estamos conseguindo pagar nossos fornecedores de diesel, nossos fornecedores de equipamento. Então, realmente, nós não temos como operar. Estamos impedidos de operar. O que é descartável, para a maioria das pessoas, aqui significa o sustento de mais de 60 famílias. Nessa associação de reciclagem, os catadores só conseguiram trabalhar dois dias nessa semana, já que o galpão tem ficado assim, completamente vazio. Contra a Vipa não coletando galpões, fica parado. Estamos com 21 malte dentro da cidade e hoje estão sofrendo esse caos. Todos os trabalhadores sem seu ganho, sem seu sustento, famílias todas apavoradas. Essa é a segunda semana de trabalho do Rafael aqui. Até agora, não conseguiu garantir nem metade do que esperava receber. Tá vazio? Tá limpo? Tá limpo. E aí, faz o quê? Daí, agora eu vou pra casa? Essa semana vai ser pouco dinheiro. É, vai ser pouco.